O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 1 Eu não vim destruir a lei Item 3 e 4 Cristo Jesus não veio destruir a lei Quer dizer, a lei de Deus Ele veio cumpri-la Quer dizer, desenvolvê-la Dar-lhe seu verdadeiro sentido E apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens Por isso, encontra-se nessa lei O princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo Que constituem a base de sua doutrina Quanto às leis de Moisés Propriamente ditas Ao contrário, ele as modificou profundamente Seja no fundo, seja na forma Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores E as falsas interpretações E não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical Do que as reduzindo a estas palavras Amar a Deus acima de todas as coisas E ao próximo como a si mesmo E dizendo Está aí toda a lei e os profetas Por essas palavras O céu e a terra Não passarão antes que tudo seja cumprido Até um jota Jesus quis dizer Que seria preciso que a lei de Deus recebesse Seu cumprimento Quer dizer Fosse praticada sobre toda a terra Em toda a sua pureza Com todos os seus desenvolvimentos E todas as suas consequências Porque De que serviria ter estabelecido essa lei Se ela devesse permanecer Privilégio de alguns homens Ou mesmo De um único povo Todos os homens Sendo filhos de Deus São Sem distinção O objeto da mesma solicitude Mas o papel de Jesus Não foi simplesmente O de um legislador moralista Sem outra autoridade Que a sua palavra Ele veio cumprir as profecias Que havia anunciado sua vinda Sua autoridade Decorria da natureza Excepcional de seu espírito E de sua missão divina Veio ensinar aos homens Que a verdadeira vida Que a verdadeira vida Não está sobre a terra Mas no reino dos céus Ensinar-lhes o caminho Que para lá conduz Os meios de se reconciliar com Deus E os prevenir Sobre a marcha Das coisas futuras Para o cumprimento dos destinos humanos Entretanto Não disse tudo E sobre muitos pontos Limitou-se A depositar o germe de verdades Que ele próprio declara Não poderem ser Ainda compreendidas Falou de tudo Mas em termos Mais ou menos explícitos Para compreender O sentido oculto De certas palavras Seria preciso Que novas ideias E novos conhecimentos Viessem dar-lhes a chave E essas ideias Não poderiam vir Antes de um Um certo grau De maturidade Do espírito humano A ciência Deveria Contribuir Poderosamente Para a eclosão E o desenvolvimento Das ideias Seria preciso Pois Dar à ciência O tempo De progredir Vivendo o Evangelho Volume 1 Espírito André Luiz Jesus te convida Jesus te convida A sair do atoleiro Da inferioridade Para a terra firme Da renovação interior Do orgulho Para a humildade Da ambição Para o equilíbrio Do ressentimento Para o perdão Da indiferença Para a fraternidade Da aflição Da aflição Para a calma Do egoísmo Para a caridade Da intolerância Para a indulgência Da mentira Para a verdade Do desespero Para a esperança Da discórdia Para a compreensão Da mesquinhez Para a bondade Do ódio Horas no ar Divulgando o amor A alegria E a emoção Da internet Da internet Do desespero